A edição 2016 da Caravana de Extensão chegou ao município de Pesqueira promovendo atividades na comunidade Xucuru de Simbre. A iniciativa, promovida pela Pró-Reitoria de Extensão, envolveu o núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas. A reitora do IFPE, Anália Ribeiro, participou da abertura do evento, junto com a Pró-Reitora de Extensão, Ana Patrícia Falcão, o Diretor de Extensão, Vitor Vanderlei, o Diretor-Geral do Campus Pesqueira, Valdemir Mariano, e o cacique da comunidade, Francisco de Assis Cabral. A programação do evento incluiu uma roda de conversa sobre agroecologia, exposição de artesanato e pintura no corpo com genipapo. Os moradores também puderam participar de uma oficina de construção de tijolo adobe, debates sobre direitos sexuais e reprodutivos, além de uma oficina sobre reaproveitamento de alimentos. O encontro presenteou as crianças da comunidade Xucuru com livros e brinquedos arrecadados durante a campanha Sexta Literária. Legenda Adriana Zanotto